Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente Humberto Coutinho, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, internautas, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, que nós possamos ter uma tarde abençoada e certamente uma semana repleta de realizações e um ano certamente de conquistas. Digo isso porque nós temos começado este ano nos dedicando a todas as causas sociais, como fizemos no ano passado e mais uma vez nós retornamos a esta tribuna para falar também de um tema muito importante, até porque nós estamos defendendo também o Maranhão no cenário nacional. Participamos do Parlamento Amazônico e venho hoje aqui também com essa missão de poder prestar contas com todos os nossos irmãos e irmãs maranhenses dessa importante atividade, dessa importante agenda que nós tivemos no Tocantins. Aqui ainda há pouco me antecedeu o deputado Elton, que já explanou o que foi a agenda realmente do Parlamento Amazônico, uma agenda voltada às contribuições, principalmente da produção deste país, que não pode ser indiferente também à discussão do Parlamento Amazônico, como desenvolver os nove estados que compõem a Amazônia Legal, como desenvolver esses estados, preservando os nossos recursos naturais. Isso realmente sempre pertinente como um tema recorrente às nossas reuniões e neste momento de reunião que tivemos lá no Tocantins, na oportunidade, inclusive recepcionada pelo governador Marcelo Miranda, que aqui destacou também o deputado, o deputado Edilá estava presente, enfim, estávamos lá, todos nós, representando esse estado, lutando e reivindicando melhorias para os nossos irmãos e irmãs maranhenses. Mas destaco que, além da agenda política que nós tivemos, a participação realmente do governador, do presidente da Assembleia Legislativa daquele estado, de representantes, de deputados que compõem o Parlamento Amazônico, que eu saúdo a todos na pessoa do nosso presidente Sinésio, e realmente nós estamos vendo a cada dia parlamentares se realmente devotando, se dedicando a esse tema tão importante que é o desenvolvimento da Amazônia através da participação do Parlamento Amazônico. E nós, claro, além dessa agenda política, nós tivemos uma agenda muito positiva que foi a oportunidade de conversar diretamente com a ministra Cátia Abreu, que a ministra de Agricultura, e hoje também Agricultura, Pecuária e Pesca, do Ministério da Agricultura, que a pesca se incorporou também ao Ministério da Agricultura, e nós tivemos uma oportunidade ali poder realmente cobrar, reivindicar e propor, acima de tudo também, algumas questões que são pertinentes ao desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão. E eu cito isso porque, entre as questões que nós levantamos, inclusive na própria reunião que nós tivemos com todos os deputados, a ministra fez uma excelente palestra falando, inclusive, da logística, do transporte, da produção desse país, mas em forma muito especial, ela destacou na palestra dela, senhoras e senhores, nobres deputados, ela destacou a questão da agricultura. Hoje, a agricultura está incorporada, né, a agricultura. Então, ela destacou a agricultura. Por quê? Porque nós compramos pescado ainda de outros países, precisamos aumentar a nossa produção. E eu falava a ela que o Maranhão, ao longo de alguns anos, fez o seu dever de casa porque investiu em produção, investimentos realmente voltados aos tanques escavados, à produção da piscicultura. Conseguimos avançar, mas precisamos avançar mais ainda. E, para a nossa grata satisfação, ela destacou na sua palestra a necessidade, deputado Edson Araújo, de invertirmos principalmente na caça de agricultura. A própria ministra Caixa Abreu destacou, é preciso que nós possamos cultivar camarão, aumentar nossa produção de camarão nesse país. E nós sabemos aqui, todos, é notório que o deputado Júnior Verde tem defendido a caça de agricultura. Inclusive, amanhã, já tive aqui também uma resposta da mesa, nós vamos estar apreciando o nosso projeto de lei que vai regulamentar a caça de agricultura no Estado do Maranhão. Eu falava, ministra, ministra, por coincidência, o Maranhão está fazendo o seu dever de casa. Nós, deputados, vamos regulamentar a caça de agricultura para dar o quê? A oportunidade para os empresários poderem fazer os seus investimentos no nosso Estado. E ela ficou muito entusiasmada, realmente, porque é um tema muito polêmico, difícil, mas que, na compreensão, senhor presidente, vou concluir o raciocínio, na compreensão da ministra, precisa ser discutido nos estados, principalmente nos estados que estão, que têm áreas propícias. E eu já apresentei aqui um relatório, inclusive, falando do relatório que foi produzido pelo Ministério, eu falei a ela, ela tem conhecimento do relatório, que aponta que o Maranhão tem mais de 25 mil hectares de áreas propícias para o cultivo do camarão. Ou seja, o que nós defendemos foi que ela pudesse fazer investimentos na área da produção no Estado do Maranhão, principalmente, deputada Valéria, na questão dos tanques redes das áreas que nós temos, das barragens, por exemplo, de Estreito, barragens de lá, que se formou um grande lago, que nós podemos, dali, tirar toneladas e toneladas, poder realmente empregar os nossos pescadores numa atividade tão importante que é a aquicultura. Como também da Barra de Boa Esperança, que ela também já ficou de fazer o levantamento para poder disponibilizar recursos para investimentos no tanque rede e, assim, poder gerar mais valor econômico da produção da aquicultura. Então, eu fiquei muito honrado em poder, acima de tudo, saber que a nossa ministra está querendo investir em aquicultura e nós aqui no Estado estamos também focando na aquicultura, porque entendemos que é um grande investimento para gerar emprego e renda e fortalecer a economia desse Estado. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.